Você em algum momento foi perguntado sobre utilizar o número 7, isso pra você carrega algum peso? Em algum momento você foi questionado ou perguntado do Corinthians sobre a utilização desse número? Ou isso pra você, tanto faz, poderia ser qualquer outro número, mas enfim, você respeitou a opção que o Corinthians deu? Cara, eu respeitei a decisão do Duílio, né? Teve essa conversa, fiquei muito feliz pelo reconhecimento também, grandes jogadores usaram o número 7. E cara, vestir qualquer camisa aqui no Corinthians é um grande peso, é a camisa do Corinthians, não tem como. Qualquer número aqui é um peso imenso, é uma responsabilidade muito grande, então espero poder honrar essa camisa 7.